Você pode ouvir suas pequenas garras arranhando atrás da parede. Eles roeram todos os fios de sua casa. Agora toda a sua casa está coberta de fezes de rato. Que nojo! Mas antes de espalhar veneno em todos os cantos ou ligar o aspirador de pó, existem alguns erros que não matarão as centenas de ratos em sua casa. Mas, possivelmente você. Como sobreviver apresenta? As piores coisas a fazer em uma infestação de ratos. Não é de surpreender. Eles se reproduzem rapidamente. Segundo uma marca internacional de controle de pragas, um par de ratos pode gerar até 50 filhotes em meio ano. Se não forem controlados, após três anos, essa população poderia crescer para quase meio bilhão de membros. Como se não bastasse o terror, os ratos também disseminam uma doença mortal aos humanos. A peste bubônica. Foi ela que causou a peste negra no século XIII e matou metade da população da Europa. É melhor prestar atenção a esses cinco erros horríveis se não quiser compartilhar sua casa com 500 milhões de ratos. Número 5. Limpeza com aspirador de pó. Os ratos fazem cerca de 40 fezes diariamente. Se centenas ou milhares deles estiverem atacando sua casa, basta fazer as contas. O piso da sua casa se tornará rapidamente um pesadelo fétido que pode até matá-lo. Algumas espécies de ratos podem transmitir o antavírus, um patógeno mortal que se espalha pela urina, fezes e saliva. A simples ação de tocar o rosto em uma superfície contaminada pode causar infecção, que levará a problemas respiratórios ou renais graves. O antavírus é transmitido pelo ar. Portanto, se você usar o aspirador de pó ou a vassoura para se livrar das fezes, o vírus pode contaminar o ar e entrar em seus pulmões quando você respirar. É melhor usar uma máscara e luvas ao entrar em um espaço infestado de ratos. Número 4. Lutando contra a traça. Os ratos são inteligentes, fortes e muito agressivos quando encurralados. Durante uma infestação, eles serão muitos, em grande número. Não é inteligente lutar contra a traça. Um pequeno arranhão pode infectar fatalmente. Evite como se fosse uma praga. Quero dizer, literalmente. Em vez disso, vale a pena colocar armadilhas. Número 3. Deixar armadilhas frias. Os ratos são espertos. Se você armar as armadilhas já, eles vão suspeitar e evitá-las bastante. Você deve aquecer as armadilhas. Deixe a isca no mecanismo, mas não a coloque. Repita isso até eles se sentirem confortáveis mordendo a isca. E então... Ai! Número 2. Ignore os mosquitos. Se você estiver com muitos ratos, os mosquitos podem se tornar um problema menor. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Uma fêmea do mosquito transmite facilmente a peste ou o vírus mortal do nilo ocidental. Use muito repelente de insetos ao entrar no local e nunca subestime esses pequenos assassinos zumbidores. Número 1. Adotar um gato. Os gatos são fofos e podem ser um bom adversário para os ratos. Mas você estaria expondo seu gatinho a todos os perigos que acabamos de mostrar. Por isso é mais seguro pedir ajuda aos profissionais. Já ouviu falar dos macacos que aterrorizaram uma cidade no Japão? Ferindo dezenas de pessoas. Eles até tentaram sequestrar um bebê. Podemos lhe contar mais sobre eles aqui em Como Sobreviver. Legenda Adriana Zanotto